Realmente venceu, né? Mas o pessoal do Rogério Marinho tá bem confiante. E eu acho que vai pesar muito a questão de reeleição, né? O pessoal vai chegar no dia das eleições, os rivais, né? Esses senadores que estão aí. Vai chegar, olha, tá o fulano aqui, votou no Pacheco, ó. Cara, votou à direita. O cara vai lá, e a direita elegeu a maior bancada, senador e deputado. Vai lá à direita. Ó, pega o cara, pega, ó, esse aqui, ó. Eles votaram nele, ele votou no Pacheco. Já era, já era. O pessoal da direita não tem, não tem essa. Na hora que mostrar, votou na direita, eu acho que isso aí vai pesar muito. Votou no Pacheco, ó. Não elege esse cidadão, votou no Pacheco. Se for o senador que a direita elegeu, né? E foi a maioria. Então, isso aí vai contar muito. Agora, se a esquerda elegeu, eles não vão ter problema nenhum, né? Mas, na hora que chegar e mostrar, eu acho que isso aí vai ter um peso muito grande pra eleição de Rogério Marinho. E acredito que ele vai ganhar, sim. E aí vai dar uma freada, né, no governo. Não precisa ser aquela oposição radical de acusação que foi o governo Bolsonaro, né? Aquela coisa radical que os caras passaram quatro anos acusando ele, a mídia, todo mundo acusando o presidente durante quatro anos de coisas que nem eles sabiam o que que eram, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.